Fala, fala torcedor alvinegro, tudo beleza com vocês, tudo tranquilo e tudo na paz? Hoje, no vídeo de hoje, iremos falar sobre a entrevista que o Magnata, o atacante Magno Alves, concedeu ao debate jogado e falou um pouco sobre a pretensão, né, que ele pretende ainda voltar a jogar pela equipe do Ceará. É isso mesmo, né, o Magnata, o atacante Magno Alves, que já teve aqui algumas passagens pelo clube cearense, concedeu a entrevista no debate jogado e falou um pouco sobre isso, né, que ele pretende até um dia voltar de ainda honrar a camisa alvinegra, né, de talvez, quem sabe, terminar a carreira aqui no Ceará. É claro que todo mundo já sabe o histórico que o Magno Alves tem, né, em suas passagens pelo Ceará, seus jogos, títulos, gols, né, assistências que o mesmo já concedeu, né, e é claro que no momento que estamos passando, né, que temos Bergson no ataque, Kleber, Rafael Sobbs, né, é claro que mais um jogador com experiência, que é o Magnata, seria uma boa para o elenco do Ceará, né, porque nós temos aí Rafael Sobbs, Fernando Praes, de experiência, de jogadores com experiência. Se a gente pegar mais um jogador, né, como o Magno Alves, como ele é um jogador experiente, é uma boa para a galera que é novo ainda, que é novata ainda, né, como por exemplo, o Kleber, o Rick, né, o Jacaré, são jogadores que são novos, que exigem de alguém ali do lado para ter uma experiência, pô, faz isso, faz aquilo, né, principalmente ali o, né, o Jacaré, Kleber, principalmente, que é aquele atacante de área, né, pô, tem Rafael Sobbs e Magnata, dois jogadores que são experientes na posição, estão me ajudando, então assim, seria uma ótima ideia, né, o Magnata voltar, é claro que assim, não tem nada confirmado de propósito do Ceará, ou então, não tem nada ainda de propósito, nada, nada, nada. O Magnata só concedeu uma entrevista no qual ele disse que gostaria, que pretende ainda vestir a camisa do Ceará. É claro que, como a gente, torcedor do Ceará, gostaria muito de ver ainda o Magno Alves jogando. Beleza, tem a questão de idade, né, já passou dos seus 40 anos, mas tem a questão de experiência, né, a experiência do Magno Alves irá ajudar, e muito, a garotada ali do Ceará, né, principalmente o Kleber, o Rick, o Jacaré, que são jogadores novos, relativamente novos, que tem muito ainda a jogar, que tem muito ainda a viver, então é uma boa, né, se por acaso o Ceará trouxer o Magnata, é uma boa, porque ele iria repassar experiência, informações, iria dizer, ó, faz aquilo, faz isso, né, então seria uma boa para os jogadores e também para ele, né, porque ele está jogando em um time que sabe como é que é, já passou pelo Ceará, nós sabemos, nós, torcedores, já sabemos como ele é, né, como ele joga, então não precisa dizer que, ah, o Magnata, como é que ele é, como é que ele joga, né, que posição ele gosta de jogar, nós, como torcedores, e que ele já passou pelo clube, já sabemos como ele, e como ele joga, como ele, é, 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 reage dentro do campo, então é uma boa, é claro que tem aquela proposta de o Ceará mandar uma, mandar uma proposta, né, encaminhar uma proposta para o Magnata, o Magnata analisar, analisar a situação dele, né, do clube que, acho que ele está no Jacopiense, né, acho que, se não me falha a memória, acho que é um time da Bahia, então, é, me corrijam se eu estiver errado, né, se no, no, no time que ele está agora, mas, assim, ele tem que analisar o time, a situação dele no momento, se ele quer voltar agora, isso contando se o Ceará vai encaminhar uma proposta para ele, que não é nada encaminhado, só é só, é só uma entrevista que ele concedeu ao debate jogado, né, dizendo que gostaria de, de vestir novamente a camisa do Ceará, então tem nada de, de, por enquanto, tem nada de proposta encaminhada, né, não vão repassar no grupo do WhatsApp, nem nada de, ah, o Magnato vem, ah, o Conexão Vozão disse que ele vem, que ele vem, não, não tem nada encaminhado, nenhuma proposta oficializada, nada, nada, zero, só foi uma entrevista no qual ele disse que gostaria de vestir a camisa, e, também, como a gente já conhece, seria uma ótima ideia ele vir, não é, então, assim, deixa aqui no comentário, o que você acha da vinda do Magnata, do Magno Alves, né, do atacante Magno Alves, né, se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda, ative o sininho nas notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos, beleza? Magno Alves, né, do atacante